Não, tudo bem, mas só para fazer um registro, na reunião de líderes, a questão da faixa de domínio foi acordo entre todos os partidos. Nós temos um pedido de retirada de pauta de um projeto que não foi acordo, que o pessoal deixou claro na reunião que não seria acordo e mesmo assim entrou na pauta. Não é que o conjunto dos outros projetos que tinha consenso foi quebrado. Quem está quebrando o consenso da reunião do que ficou consensuado é o líder do governo, é o PSL, referendando aqui o que o deputado Santini falou, exatamente isso, e a nossa retirada de pauta, o nosso pedido que está aí com o senhor, em momento algum, foi sinal de quebra de acordo. Nós anunciamos na reunião que estávamos contra esta resolução e encaminhamos à mesa uma posição externada na reunião de líderes, porque nós temos palavra diferente do líder do governo.